Oi meu amigo, bom dia, ó a gente ligou a caixinha, ela ligou, vamos apertar o botão, aperta uma vez, FM, aperta uma vez auxiliar, aperta uma vez bluetooth, a gente liga o bluetooth, você vê que já tem vários conectados, charge mini, não é esses, é aqui embaixo que a gente vai carregar, charge mini, aí eu conecto. Ok, conectado, agora eu solto o som, vamos voltar para ele explicar de novo ali, só um minutinho, não, mas pode deixar gravar. Não precisa, três vezes, um vezes bluetooth, um vezes, FM, né, todas essas vezes, né. Aqui, ó, essas charge mini são outras cabas, tá, que você vai achar aqui embaixo, outros dispositivos. Pode ser.